Música Para que as leis saiam do papel é preciso mais do que boas ideias. O acompanhamento do processo legislativo é essencial, pois é ele a razão de ser da Câmara de Vereadores. E é neste acompanhamento que consiste a função da Diretoria Legislativa. Por isso, podemos dizer que ela é o coração da Câmara de Vereadores. A Diretoria Legislativa acompanha o trâmite dos projetos de lei, de resolução legislativa e de emenda à lei orgânica desde o momento do protocolo até a publicação ou promulgação da lei. O setor, que é composto por quatro servidores e uma estagiária, também é responsável por montar o boletim legislativo das sessões plenárias. Música O primeiro princípio que a Diretoria Legislativa usa é a impessoalidade. A Diretoria Legislativa não escolhe a pauta pela capa, pela autoria, não. A Diretoria Legislativa, a primeira coisa que a Diretoria leva em consideração é que o nosso regimento diz que nós temos quatro horas de sessão prorrogável por mais duas. Ou seja, no máximo nós temos 360 minutos de duração de uma sessão. Só que nós temos período das comunicações, que são 30 minutos. Nós temos grande expediente, que são mais 100 minutos. E nós temos períodos de lideranças, que são mais 130 minutos, considerando as 11 bancadas, que nós temos mais a bancada de oposição e a bancada de situação. Só nessa conta já são 260 minutos. Nós temos só 100 minutos para a deliberação. Então a Diretoria Legislativa busca fazer uma pauta que dê oportunidade a todos os senhores vereadores de também deliberar e poder contribuir no debate para a aprovação dessas proposições. Então nem sempre uma proposição que chega na Diretoria Legislativa, num dia ela vai conseguir ser incluída no outro. Cabe ao setor também controlar a presença dos vereadores nas sessões ordinárias e extraordinárias e gerenciar o fluxo dos projetos para análise dos vereadores nas seis comissões permanentes e também nas comissões especiais e frentes parlamentares. Caso o cidadão queira conferir as atividades e demandas enviadas à Diretoria Legislativa e os respectivos encaminhamentos, pode consultar o site. Legenda Adriana Zanotto